Música 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 Vai! Não! Miguel, vai devagar aí, velho Vai devagar, velho Vai devagar, comérsia, não sei como a taça com a equipe do velho Só que na real, assim a gente não acertou muito, gente Deus meu E aí, como é que faz isso aqui, cara? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?